Fala galera do NABELA, estou de volta e hoje vai ter um Dica da Bela que eu vou estar ensinando vocês a como pegar mais velocidade na onda. Então eu reuni aí algumas informações que eu acho que são legais para ajudar vocês a ter mais velocidade na onda. Fala galera do NABELA Bom galera, antes de começar, se vocês não são inscritos eu vou pedir para vocês se inscreverem se vocês estão gostando do conteúdo. Deixar a curtida também se esse tipo de conteúdo é tipo dicas que são legais, são interessantes para vocês. E se vocês estiverem gostando então deixa a curtida e se inscreve aqui que eu vou ficar amarradona, tá bom? Bom, uma coisa importante antes de começar, queria deixar claro, é que pegar velocidade na onda reúne em outras coisas. Como postura, leitura de onda, leitura de mar. Então assim, eu pressuponho que vocês já tenham essa base no bodyboard. Então a partir daí eu vou dar essas informações. No final desse vídeo eu vou deixar dois vídeos mega importantes que se vocês não viram, é tipo muito legal vocês assistirem. Que é sobre o uso do pé de pato, né? O uso da perna no bodyboard. E a postura, que no caso para pegar velocidade na onda é importante a gente ter uma boa postura. Então a partir daí, a partir desses dois vídeos, se vocês não assistiram é legal assistir. Eu vou dar essas dicas que eu acredito que vão ajudar vocês a ter uma velocidade maior na onda. Bom galera, ter velocidade na onda significa dizer que vocês estão na velocidade da onda. Ou seja, a rampa que a gente desce, no caso a onda que a gente desce, ela é uma rampa que ela está se movendo no sentido do oceano para a areia da praia. Ou seja, a gente tem que se situar com a energia da onda. E para isso existe um movimento que a galera chama de trimming, que é um movimento aquele sobe e desce na onda, né? No bodyboard, muitas vezes é difícil identificar isso, porque a gente gosta, a galera do bodyboard geralmente gosta de uma onda que é um... Você desce a onda e já tem uma rampa. Então acaba que você faz só o desce e sobe, né? Então você não tem aquele sobe, desce, desce, sobe, sobe, desce, desce, sobe. Então o trimming no bodyboard muitas vezes passa despercebido. E é o que faz a gente ter velocidade. Então isso aliado com a postura, com a boa postura, com o uso certo da perna, faz com que você consiga fazer esse embalo. Você consiga estar em harmonia com a velocidade da onda. Mas como é que diabos que faz esse trimming? Então peraí que eu vou explicar um pouquinho no movimento. No vídeo da postura, eu falo bastante aqui do quadril. O quadril a gente tem que estar com o quadril mais inclinado para o lado que a gente está descendo a onda, né? Ou seja, imagina que eu estou descendo aqui uma onda esquerda. Não tem como eu fazer um bom trimming se eu estiver surfando assim, com essa parte, essa parte da prancha, sem um apoio, sem um peso. Ou seja, o ideal é que eu surfe assim. Então quando você vai fazer um trimming, na hora que, por exemplo, você vai descer a onda, você desce, você está aqui ganhando velocidade. Eu quero ganhar a velocidade primeiro, né? Então eu estou aqui com velocidade e o trimming é um balanço. Ou seja, você vai um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Um pouquinho para trás e um pouquinho para frente. Um pouquinho para trás e um pouquinho para trás e um pouquinho para trás. E com isso você vai ganhando um embalo na onda. Se eu descer a onda só com muito para frente, o que vai acontecer? Eu vou estar em uma velocidade muito rápida a velocidade da onda. Se eu descer muito para trás da prancha, no caso eu vou estar muito lenta. Então o que vai acontecer? Vou ficar para trás da onda. Por isso que eu falei que é mega importante a gente entender a velocidade da onda. Eu vou contar aqui uma história aqui de ritmo de onda. Eu treinava com o Luiz Gustavo, Gustavinho, da Pré do Futuro, lá em Fortaleza. Então beijão para a galera da Pré do Futuro, beijão para o Gustavinho. E o Gustavinho uma vez a gente foi treinar na Pré do Futuro. A Pré do Futuro é uma onda muito cheia. Acaba que você tem que ficar procurando muito a onda. É uma onda que ela vem muitas vezes lenta. E nesse dia estavam todas as características da Pré do Futuro. E eu fui acostumada a surfar uma onda muito rápida. Que é justamente como eu tinha falado, né? Você desce e sobe por uma manobra. Então, para eu surfar, para eu treinar na Pré do Futuro, era uma onda muito difícil para eu conseguir ter uma leitura de onda. Então eu lembro uma vez que eu fui treinar com o Gustavinho. Ele era meu treinador na época. E eu cheguei e eu desci a onda e queria manobrar. E estava muito cheia da energia e tal. E queria dar altas manobras e não conseguia. Ele me chamou na areia e falou assim, Bela, surfar é você estar dançando com a onda. Ou seja, você está dançando aí no ritmo eletrônico. Tá, 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 tá. E na verdade aquela onda era o estilo do reggae, como ele falou, né? Ou seja, eu tinha que entender o ritmo da onda para eu dançar com a onda. Então, assim, uma dica aí também que eu deixo. Antes de vocês irem surfar, quando vocês chegam na areia da praia, né? Vocês olharem e observarem as pessoas que estão surfando e observar esse ritmo da onda, né? Na minha opinião é mega importante. Eu acho que foi uma grande lição aí do Gustavinho e é uma coisa que eu levo para sempre. Então toda vez que eu chego numa praia, eu olho para a onda, vejo qual o ritmo que a onda está dançando e tento me enquadrar naquele ritmo. Então esse trim que você vai fazer, esse sobe e desce, a velocidade que você vai descer e vai subir, vai ser a partir desse ritmo da onda. Eu espero que vocês tenham gostado e eu estou me amarrando aqui para fazer o conteúdo. Eu espero que também vocês estejam gostando. E tamo junto e até a próxima, galera!